Um técnico com uma longa história no futebol. Hoje é dia 2. Parabéns para mim ontem. Eu fiz 40 anos de profissão. Oswaldo de Oliveira quer usar a experiência para voltar a vencer no campeonato brasileiro. Depois de três derrotas seguidas, o próximo desafio do Flamengo é contra o Joinville, o lanterna da competição. Mas quem já tem tantos anos de estrada sabe bem que não dá para relaxar contra nenhum adversário. São jogos muito difíceis, equipes que estão lutando para não descer, que redobram o esforço. Então, esse jogo contra o Joinville é um jogo perigoso, um jogo que nós temos que ter muita atenção, porque se é importante para o Joinville, é muito importante para o Flamengo também. Além da data especial, o treinador não tem tantos motivos para comemorar. O jogo de domingo é às 11 horas da manhã, horário que vem sendo contestado pelos atletas. E ainda por cima, o elenco tem alguns desfalques. Eu ainda tinha uma esperança com relação ao Pará, porque ele não teve uma lesão muscular. Ele teve duas torções de joelho e tornozelo. Ele vinha evoluindo, mas hoje a gente não conseguiu colocá-lo no campo, então eu estou um pouquinho desanimado. Mas, de qualquer maneira, eu vou seguir até amanhã para ver o que vai acontecer. O Ederson levou uma pancada muito forte no jogo contra o Vasco. Está muito dolorido e, como ele não treinou durante a semana, não deve ser aproveitado para o jogo. O Wallace tem uma lesão sendo curada, tratada e ainda também não reassumiu o ritmo para conseguir voltar a equipe para esse jogo. Se o lateral direito Pará não tiver condições de atuar na próxima partida, o substituto deve ser o Ayrton. O goleiro Paulo Vítor e o atacante Emerson Sheik estão suspensos. No lugar deles entram César e Everton. E o atacante guerreiro, que confessou ainda sentir dores no tornozelo, está confirmado para o próximo jogo. E eu estou aqui para ajudá-lo no que ele precisar. É um cara que vai ser ainda, ele já é, ele já demonstrou isso nos primeiros jogos. E vai ser muito importante para o Flamengo esse ano e no ano que vem e para sempre. Então, vamos com o guerreiro, gente. Vamos ajudar o cara. Para domingo, Oswaldo de Oliveira só quer uma coisa de presente. A vitória. A vitória.